Música Presidente Sene, José Belo Hateteng, Jemen TV, Hálo Transmissão Direita, Debate Público, Bá Candidato, Presidente da República, Tinané, Tambalí, Rússi, Concurso. Música Presidente da Comissão Nacional da Eleição, J. Agustino Belo Hateteng, J. Segunda-feira, J. Salão Sene, onde responde a preocupação público durante o debate público Bá Candidato Presidencial, Bé Média Jemen TV, Má Xerhala Transmissão Direita. Tur Presidente Sene, antes de ir a Média Tolo, Má Xatamaona Cotação Bacene, Má I. Kuchmai Jemen TV, Má Xerhala Concurso, tempreensi dunia requisitos. E a televisão toda, mas atuou a minha cotação e convidou-me para a Cira antes e semana ainda a Cira apresenta a minha cotação. E essa cotação não é? E tem regras e aposentamento, não é? Mas esse diretor geral, a Cira tem um técnico, mas ela avaliação dos documentos do Toto. O resultado é a avaliação não é? Mas a Cira é a plenária para começar a Cira apresenta a minha cotação e a Cira apresenta a minha cotação e a Cira apresenta a minha cotação. A Cira apresenta a minha cotação que atuou a live, não é? Ninha custo, não é? Total quatro horas de tempo, não é? Total, não é? 4.800, não é? более 4.800, não é? Bade, live, não é? A gente tem equipamentos que tem que ir para a televisão, tem que ir para a televisão, tem que ir para o voto. A gente tem que ir para a televisão, tem que ir para o voto. A gente tem que ir para a televisão, tem que ir para o voto. A gente tem que ir para o voto. A gente tem que ir para a televisão, tem que ir para o voto. A gente tem que ir para o voto. A gente tem que ir para o voto.